Nova Praça 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 Nova Praça, branco, vermelho e verde, o tricolor pratense, antivalente de liberó. Erro dos gravados, rei dos estados, nosso grande herói. Associação, Nova Praça de esportes, cultura e lazer, nós amamos você. Nova Praça, Gaúcho, mudado em dois mil e três. Nova Praça de raça, seu nome é Garra, qualquer dia é seu bebê. Nova Praça, Gaúcho, mudado em dois mil e três. Nova Praça de raça, seu nome é Garra, qualquer dia é seu bebê. Nova Praça, Gaúcho, mudado em dois mil e três. Nova Praça de raça, seu nome é Garra, qualquer dia é seu bebê. Nova Praça, Gaúcho, mudado em dois mil e três. Nova Praça, Gaúcho, mudado em dois mil e três. Nova Praça, gaúcho, mudado em dois mil e três. Nova Praça, Gaúcho, mudado em três.